Agora são 10 horas e 44 minutos, esse é o nosso programa Manhã Recó, hoje especial porque estamos recebendo a visita da dupla Vitor e Cadu, gente. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bom, Léo? Como é que tá? Tudo tranquilo, bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade e a porta que você abriu pra gente aqui. Temos um Cadu aqui também, nosso operador chama-se Cadu. Ah, é? Ele é Cadu com C ou com K? Pode ser com C ou com K, Cadu? O senhor Cadu? Com K, ele é o único Cadu com C. Esse é com C, é de Carlos Eduardo mesmo. Isso mesmo. Desde já a gente queria mandar um bom dia, um abraço pra todos os ouvintes da Rádio Record aí. Um prazer estar aqui, viu? Um prazer. Toca um pouquinho da música aí da dupla Vitor e Cadu, hoje ao vivo aqui nos estúdios da Record. E aí, o timbre, o timbre é realmente marcante. A dupla Vitor e Cadu destaca-se não apenas pelo talento vocal, mas por suas composições também. Eles são realidade lá em Campo Grande e agora prometem invadir todo o país com muito talento e um repertório sensacional, como você já pôde ouvir. E essa música que estava tocando aí, é desse novo trabalho de vocês, inclusive tem até um DVD também. Exatamente, Léo. A Rodando Bocas, ela é o nosso primeiro single, né? Que nós soltamos ela em dois meses. Graças a Deus o público tem ouvido demais ela. E, na verdade, ela vem do nosso DVD, né? A gente gravou um DVD recentemente, em junho, com 13 músicas, né? E a Rodando Bocas foi o primeiro single que a gente lançou ela, que tá fazendo aí um... É uma música inédita. 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 É uma composição minha, junto com o Tiago Nakazata e a Nana Becker. E lembrando também que dia 13, sexta-feira agora, tem o lançamento do nosso primeiro EP do DVD. Como o Cadu falou, são 13 músicas, né? A Rodando Bocas, ela é um single. E agora nós vamos soltar as primeiras seis músicas do DVD. E vai estar em todas as plataformas digitais. A galera que quiser saber mais um pouquinho é só seguir a rede social do Vitor e Cadu, que vai saber já tudinho. Vamos saber mais um pouco aqui da dupla, Vitor e Cadu. Fala um pouquinho da carreira de vocês, como foi a ideia de formar a dupla. Vocês já cantavam antes, separados, enfim. Vocês são irmãos, não são? Porque muitas duplas é formada ali em família, né? Os irmãos começam a cantar. Explica tudo pra gente. A gente não é irmão, mas a gente se conhece há uns quatro, cinco anos aí. Tínhamos projetos diferentes, outras duplas, né? Sim. E estamos junto com esse projeto Vitor e Cadu há um ano e meio, né? Então, assim, um ano e meio que praticamente, que há a formação da dupla do projeto Vitor e Cadu. Isso aí. E a gente trabalhou um ano, depois de um ano que a gente foi lançar esse primeiro projeto, né? Até então não tinha nada gravado, não tinha nada, sabe? E a gente... Você trabalhou um ano como assim? Vocês tocavam na noite? A gente tocava muito em barzinho, aniversário, nas boates. Lá em Campo Grande. Graças a Deus o povo de Campo Grande acolheu a gente de uma forma muito calorosa, assim. Nós tocavamos muito em aniversários, né? Sim. Churrascos, nos bares da cidade, nas baladas e tinha uma aceitação muito boa. Mas até então a gente não tinha um trabalho, né? Até então a gente não tinha um trabalho. Todo mundo queria ouvir alguma coisa, mas a gente não tinha... Exatamente. Não tinha uma referência ainda, um trabalho. Exatamente. Graças a Deus esse ano a gente pôde conhecer o nosso empresário, Maurício Mello, a MM Music. E aí... Nossa gravadora, né? Nossa gravadora. E a gente tem um DVD pra poder mostrar pra galera, tem um material. Então comecei nesse trabalho aí de divulgação, né? Graças a Deus a aceitação. E antes da dupla, vocês já tinham participado de outras duplas também? Já, já. Ou era carreira solo cada um? Eu tinha uma dupla, ele tinha outra dupla. Eu era a segunda voz na outra dupla. A gente até tocou muita festa juntos, né? Eu com a minha dupla, a gente se cruzava em shows, em camarins. Então você antes fazia a segunda voz? Eu fazia a segunda voz. E agora? Faço a primeira. Faz a primeira. É. O que é que muda? Rapaz, eu fico mais à vontade, né? Ah, é? Porque quando eu tinha uma outra dupla, eu era um pouco mais nuvem, então... Minha voz estava... Estava modificando ali. O processo, exatamente, transformação. E aí a galera falava assim, não, você tem que ser a segunda voz, porque você não tem timbre. Hoje, o que manda no sertanejo é o timbre, você tem que ter um timbre diferenciado. Então você tem que ser a segunda voz. Só que com o tempo, né? Minha voz foi modificando um pouco, as pessoas foram falando, cara, você tem que ser a primeira. Você tem que fazer a primeira, você tem que fazer a primeira. E aí que eu decidi, eu falei, vou seguir uma carreira solo. Mas foi durante pouco tempo, que eu já firmei com ele já. Logo, logo já. Já se encontrou com o Cadu. De primeira, assim, a galera já falou, cara, diferente. Graças a Deus. E você, Cadu, sempre fez segunda voz ou você fazia a primeira e agora está na seguinte? Bem, no começo eu fiz um pouco de primeira voz, tive algumas duplas, mas eu sempre fui apaixonado pela segunda. Sempre estudei muito, me dediquei e hoje eu sou apaixonado pela segunda voz e fazer a harmonia, assim, né? Entendi. E o que a gente pode fazer ao vivo aqui para o nosso ouvinte agora? Vamos fazer Rodando Bocas, né? É. Mostrar para a galera aí. Com violão? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer então com violão. Rodando Bocas. 10h50 aqui na Record. Rodando Bocas. E está nadando, nadando em amores. E acaba, acaba e acaba morrendo em mim. Está camuflando seu peito, ocupando sua boca. Para ver se achar de algum jeito, alguém que faça de um jeito melhor do que o meu, melhor do que eu, não tem. Vai procurando aí, de costume te espero aqui. Você vai rodar, 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 não vai achar e vai parar na minha cama. Você vai beijar, 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 não vai cachar e vai parar na minha cama. Cê vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Cê vai beijar, beijar, beijar Não vai cachar e vai parar na minha cama Um dia cê cansa e assume de ver se me ama Um dia cê cansa e assume de ver se me ama Um dia cê cansa, hein? E assume de ver se me ama Obrigado Isso é pesado, né? É pesado Como é que você fez essa música, hein? Bom, a história dela é muito engraçada Porque a gente que é compositor, a gente costuma todos os dias sentar assim E gerar um tema, né? Só que o tema da música, na verdade, tava na minha cabeça há um bom tempo E eu, cara, preciso mexer E sentamos eu, o Thiago na casa, a Naná Becker Mito Foi eu, o Thiago e você, né? Sentamos eu, o Thiago e o Cadu Eu falei, cara, eu tô com o tema, eu quero usar uma palavra camuflagem E aí A gente ficou umas duas, três horas pelejando, pelejando A gente ficou tentando Eu falei, cara, será que não vai sair, pelo amor de Deus? Aí ele teve que ir embora Aí eu tinha um compromisso, eu falei, eu vou embora Ele teve que ir embora Não quero mais sair Só que eu tenho que terminar a música Eu fiquei, assim, estressado, cara Eu falei, preciso terminar essa música Será que não é possível que eu não consigo fazer ela Já tinha ali, quanto percentual dela? Nada Nada ainda A gente tinha criado várias melodias, mas não tinha saído nada E aí o Thiago falou assim Cara, tem uma amiga minha, a Naná Becker, que ela compõe bastante Vamos lá na casa dela A gente toma um tereré, que lá em Campo Grande tem um tereré Mais tarde eu explico, se você quiser E aí Saiu Saiu, falei, tá nadando, nadando, amor Falei, tá vendo como é que isso? Se você insiste, quem procura acha Saiu Pode existir, né? Quem sabe se a gente não tivesse insistido naquele dia Não teria saído o hit Verdade E aí ela Tá tendo uma boa aceitação lá em Campo Grande A música, já estão trabalhando Já tá na internet também O pessoal tá curtindo, tá comentando Como é que tá ela? Graças a Deus bateu um milhão Recentemente no YouTube Já passou de um milhão, né? Tocando em todas as rádios também do Brasil já O pessoal tá aceitando muito bem no Spotify, no Deezer Todas as plataformas Tá andando muito bem Mais do que a gente esperava, né? Hoje as ferramentas, elas têm nos ajudado de uma forma incrível Principalmente a rádio, né? A gente tem o nosso aplicativo da Connect Mix Onde a gente acompanha Onde Todos os cantos do Brasil Onde a música tá tocando E a aceitação é muito boa, sabe? Sim Inclusive em lugares que a gente nem imaginava onde ela ia tocar Ela tá tocando O pessoal tá aceitando bastante E é bom demais Muito bem São 10 horas e 54 minutos Hoje ao vivo aqui nos estúdios da Record No nosso programa Manhã Record Com a dupla Vitor e Cadu Agora nós vamos para o Brasil Notícias Voltamos a apresentar Manhã Record Muito bem Voltando hoje Recebendo aqui nos estúdios da Record A dupla Vitor e Cadu É, lá de Campo Grande De Campo Grande para o mundo Através aí das redes sociais O YouTube Fazendo sucesso também nas rádios de todo o Brasil Já E como eles falaram Na sexta, dia 13 Eles lançam um EP Com seis canções E Eles já deram uma Uma pincelada, né? Do que pode Do que vem Nesse 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 Agora o pessoal fracionou o CD, né? Em vez de lançar Com 12, 13 faixas Lança Vai lançando aos pouquinhos, né? Pro pessoal ir sentindo Essa é uma Que você está ouvindo de fundo Rolando Bocas Que vai estar já Ela vai Vai voltar no EP Ela Ela já está Nas plataformas digitais, né? Aí ela só vai ser incluída no EP O que o pessoal pode esperar Desse Desse trabalho aí? Tem alguma regravação Ou ele vem só com música inédita? Tem uma regravação Dessas seis músicas Que vai ser lançada Cinco são Composições nossas, né? E Um Uma regravação Uma regravação Já pode divulgar qual é a regravação ou não? Será que pode? Como é que ficou essa? Pode fazer sim Ela se chama Se eu me entregar Se eu me entregar É, a galera conhece bastante aí Vamos fazer ela? Vamos fazer? Vamos lá 11 horas e 3 minutos Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo Medo de sofrer Você me olha de um jeito Que eu passo mal Tô viajando a horas Em sua fotografia A noite tá passando Amanhecendo o dia Por isso estou dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever Em meus versos vivos Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me aperto Alô, vou, vou E vou viver Vem com o tempo E o tempo pode Machucar Se eu me entregar Eu vou morrer De amor Eu me imagino Te perdendo amanhã Ou depois Sei muito bem O quanto dói O amor forte Pra acabar É melhor Pra nós dois E maravilha Coisa boa demais Coisa boa, Léo 11 e 5 Bom dia Meu nome é Kayane Gostaria de saber Quando a dupla Fará um show Aqui em São Paulo Rapaz Já tem essa previsão? Primeiro mandar um beijo Pra Kayane Mandar um beijo Pra Kayane Muito obrigado Olha, São Paulo A gente não tem Uma previsão mesmo De show A gente espera mesmo Que a gente possa Fazer um show Eu mesmo Eu particularmente Me apaixonei Por São Paulo Mas assim Se tiver alguém interessado É só entrar em contato É só contratar Com o nosso escritório Como é que faz Pra contratar a dupla? Só entrar em contato Com o nosso escritório Telefone é 67 999 929 777 Eu deixo Meu parceiro Meu parceiro Ele é 92977 777 E também Encontra a gente No Facebook No Instagram No Youtube Arroba Vitor E Cadu Questão de celular Meu parceiro Ele é mais Tem uma memória boa Eu esqueço Até o meu Às vezes Mas só sei meu CPF Que às vezes tem que passar Hoje em dia É mais fácil A gente decorar o CPF Do que o celular Demais Demais A Fabiana Selecionadas Selecionadas A dedo A dedo E com muito amor Apesar de A gente não fala Porque são músicas nossas Mas São músicas que a gente fez Com muito carinho Que a gente preparou Com muito carinho Para as pessoas E eu acho que no momento Assim a minha favorita Mesmo É a Rodando Bocas Essa que já está mais Acostumada O pessoal Está abrindo Mas tem muita coisa Boa vindo aí também Tem muita coisa Boa vindo Nosso produtor Pajé Conseguiu colocar A música do jeito Que a gente queria mesmo Sabe É E esse trabalho Tem muita verdade Nesse trabalho Esse trabalho Vocês conseguiram Gravar Enfim Produzir Todo lá em Campo Grande Todo em Campo Grande A gente fez tudo Na nossa gravadora Lá na MM Music E o chefe Está aqui E o chefe Está aí O diretor Está ali Do lado A gente acompanhou Toda a produção Desde o início Até todos os detalhes São 11h7 Tem áudio aí Eles Tem o pessoal Participando Pelo WhatsApp Mandando mensagem Aqui para os meninos Para a dupla Vitor e Cadu É Quem será Quem será Que vai falar Tem pergunta Bom dia Léo Cátia Elisa E toda a equipe Da Rádio Record Bom dia Estou ouvindo A entrevista Do Vitor e Cadu Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Vitor e Cadu Sucesso Que Deus Abençoe Mais e mais Vocês Beijos Clemio Para toda a galera Do Itaquera Que está assistindo A gente Coisa boa demais Agora assim Como é que foi Primeiro o impacto De vocês Ouvir as pessoas Elogiando Comentando Isso dá mais força Para vocês Seguirem Eu sempre falo Que é isso Que motiva a gente A continuar Todo o Dimbus Nossos sonhos A gente recebe Muita mensagem Nas redes sociais De motivação O pessoal Está ouvindo a gente Marca Sempre posta E isso não tem preço Que pague Não tem como explicar Essa sensação Com certeza É diferente Assim É A gente Eu falo A gente que é acostumado A ouvir Elogios só da mãe Porque a mãe É suspeita Para falar Quando uma pessoa De fora fala Aí você acredita Aí você fala Não está acontecendo Vamos ouvir Mais um recado Oi Léo Eu sou a Bete Do Jardim Santo Eduardo Oi Bete Desejo muita sorte Na caminhada Desses dois Que Deus proteja eles Que eles tenham Bastante sucesso Na vida Beijo Para eles E boa sorte Bete Oi Bete Amém Muito obrigado Bete Muito obrigado Bete Um grande beijo Para você Um beijo do Cadu No seu coração Viu Do Vitor também Dobro Agora E a família De vocês Como é que ficou Quando se chegaram Para todo mundo Lá em casa Papai, mamãe Vamos para a estrada Vamos seguir A carreira artística Como é que foi Quais foram os conselhos Qual foi o incentivo Recebido A nossa família Sempre apoiou Muita gente Tanto a minha Quanto a do Cadu E eles ficaram Muito felizes Quando Quando A gente Decidiu mesmo Decidiu Ir para a luta Ir para a luta Viver disso Viver disso Ainda mais quando Uma gravadora Tão importante Quanto a M&M Abraçou a gente Assim Deixou a nossa família Mais calma Por sabendo Que a gente Não está sozinho Nessa caminhada Então A gente recebe Só energia positiva Mandando Às vezes a saudade Aperta Mas Estamos conversando Por telefone Mandando mensagem Desejando boa sorte Depois que volta Para casa Faz um churrasco Conversa Mata a saudade Aproveita a família Que legal Tem outro recado 11 e 11 Bom dia Bom dia Bom dia Vito E Cadu Eu não a conheço Mas O pouco que eu escutei Em música de vocês Já amei Gostei muito E desejo Muita sorte Muito sucesso Que Deus abençoe E guio o caminho De vocês Para vocês Serem iluminados E muito sucesso Beijo Da Nadir Nadir Ô Nadir Um beijo Para você Meu amor Deus abençoe Você também Muito obrigado Muito obrigado Para esse carinho Maravilhoso seu Agora Me fala uma coisa Quem que vocês Ouviam Antes de De começar mesmo Profissionalmente A gente ouvia muito Zezé de Camargo Luciano Zezé de Camargo Luciano Eu nasci no interior De Goiás Você é de Goiás Interior de Goiás Mas moro em Campo Grande Mais de 15 anos Então é Mas aquele radinho Tá no sangue já Tá no sangue Aquele radinho Ficava tocando Só o modão Zezé Leonardo João Paulo Daniel É Isso aí que foi Que pegou bastante E o que A gente mais Tocou Durante os barzinhos Foi muito João Paulo Daniel Leandro Leonardo Bruno Marrone Zezé Zezé Jean Giovanni Então a gente Até quando a gente Junta mesmo Assim pra conversar Com os amigos A gente Toca Sempre Sempre relembra 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 E assim Vocês tinham Na época Um repertório Ali fechado Ou tinha aquelas pessoas Também que começavam A mandar os bilhetinhos Com pedidos A gente A gente atendia A gente atendia todo mundo O bilhetinho É eterno Exatamente Sempre quando a gente Sabia cantar A gente atendia Tem uns bilhetes Que vem até diferentes Vem com os números De telefone É meio estranho Pois Vamos fazer mais um ao vivo Vamos fazer Vamos fazer um modão Vamos puxar Vamos Para a galera ouvir Vamos para o modão Vamos fazer um Zezé De Camargo Luciano Hoje eu vim te procurar A saudade Era demais Mesmo que Te me deixei pra trás Quero te dizer Que eu Sofro muito Sem você Coração tá em pedaços Tô vontade De te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho Sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei Faltar amor Se o meu Pede Se desagou Se não fui Homem Pra você Diga Que tudo Não passou De um sonho Que o amor Que te proponho É pouco Pra te convencer E essa daí é bem das antigas Lá da década de 1990 Quando o Zezé realmente desafiava No agudo lá Tinha pra ele Agora E assim Você já vem de família De músicos Pessoas que sempre Gostaram de músicas De instrumentos musicais Isso influenciou a vocês De certa forma? Tanto a minha família Quanto a do Cadu Engraçado que é por Par de mãe Por par de mãe Por par de mãe Nossa família Mas chegou a uma época Tentar tocar gaita Não teve muito resultado Mas ela tinha uma gaitinha lá Sempre teve um violão E eu olhava Ficava parado Nossa família Por parte de mãe Sempre foi muito envolvida Com a música A minha Eu tenho muita A essência do sertanejo Eu aprendi muito Com meu avô Por ele ser gaiteiro Eu era pequeno Acompanhava ele Nos bailes E meu tio Eu consegui aprender Um pouquinho mais Sobre o mundo da música Porque ele é guitarrista Ele tinha uma banda de rock Tem uma banda de rock E eu consegui aprender Muito do MPB Do rock nacional O que só ampliou mais Esse repertório nosso Que a gente tinha dos bares Entendi Agora E a concorrência Hoje em dia A gente fala Hoje em dia Está mais fácil Para divulgar Tem as plataformas E muitas emissoras também Mas existem também Muitas duplas Por exemplo A concorrência é grande É bem grande Mas a gente sempre acredita Que o sol nasce Para todo mundo Todo mundo tem seu espaço Tem Trabalhando certinho Tem como chegar Todo mundo lá A gente sempre procurou Trabalhar sem pisar em ninguém Fazendo o nosso Mesmo assim E vem dando certo Acho que E é aquele negócio Que é tudo no tempo de Deus Acredito muito nisso Sempre passando Muita verdade Para as pessoas Então Não tem erro Não existe Um mistério Acho que Sendo verdadeiro E Trabalhando quietinho Na sua mesmo Desse pessoal Do sertanejo Chamado sertanejo universitário Qual é a dupla Ou o cantor Assim que vocês Mais gostam Que estão sempre ouvindo Enfim Até inspirando mesmo Nesse trabalho de vocês Jorge Matheus Jorge Matheus A gente é muito fã Jorge Matheus Marcou bastante A nossa história Da dupla Vitor e Cadu Até porque A gente tinha um repertório Muito vasto De Jorge Matheus No barzinho Até que o pessoal pedia E os primeiros shows Até para mim O primeiro show Que eu fui Foi do Jorge Matheus Então eu fiquei encantado Com toda a estrutura A forma como Uma dupla Interagia com o público Era muito bom Jorge Matheus Faz parte da dupla Vitor e Cadu Demais E qual assim O artista Que vocês já Já tiveram a oportunidade De conversar De trocar ideia Até mesmo De aconselhar vocês Já teve essa chance Vários artistas Cadu Já conhecemos Eu já tive a oportunidade De conhecer Um artista Que eu sou muito fã Que é o Gustavo Lima Já conhecemos A dupla Henrique Diego Mas Eu já conheci Matheus Cauã Matheus Cauã Jefferson Moraes Jefferson Moraes São artistas Dessa nova geração Mas que puderam Passar uma energia positiva Para a gente Poder acreditar Bastante Na nossa vontade De cantar E saber que a gente Pode estar no lugar deles Saber que é possível É possível Estar lá onde eles estão Bom dia Vitor e Cadu Vocês são maravilhosos Parabéns pela dupla Que Deus abençoe É o recado aqui Da nossa ouvinte Lourdes De Itaquera Zona Neste de São Paulo Lourdes Que coisa boa Rapaz Essas mensagens Itaquera está assistindo bem Está ouvindo bem a gente Um beijo especial Para você Vamos fazer mais uma Mais um modão aí Tem jeito Vamos lá Vamos fazer mais um modão Você que sabe Escolhe ou modão Ou do trabalho Mesmo de vocês Vamos fazer mais um modão Vamos puxar um Vamos puxar mais uma aí Para a galera relembrar Ainda ontem chorei de saudade Pode ser Esse é um clássico Para a galera ouvir aí Tu ouvir Não tem uma pessoa Que nunca tenha ouvido Essa música Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Para sempre Te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Releiro de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Com essa dor Que me lade Mata esse amor Ou me mata O senhor Muito bem, muito bem. Ainda ontem, chorei de saudade. Olha, são 11 horas e 20 minutos. Quero agradecer muito aqui a participação de vocês hoje no programa. A gente agradece, Léo. Muito obrigado. A gente agradece a visita aí, a dupla que praticamente está começando, né? Tem um ano e meio aí na luta, na estrada. Mas que Deus abençoe esse trabalho de vocês, que está sendo feito com muito carinho. Agora, Vitor e Cadu, o fato de vocês também serem os compositores, isso ajuda vocês com o trabalho? Ajuda demais. Ajuda porque a gente consegue colocar a nossa cara, né? Exatamente. Você coloca o sentimento, porque é como se estivesse vivendo ali aquele momento. É como eu falei, Léo. Esse nosso trabalho é um trabalho que a gente passa muito a verdade, né? Então, todas as músicas que nós temos ali no DVD, tem um pouquinho do que eu passei, do que o Cadu passou. Às vezes, um compostor do nosso lado passou. E a gente consegue ter a confiança de saber cantar da forma como a gente imagina a música. Então, acho que a gente consegue passar a nossa identidade para as pessoas, a gente consegue passar a total verdade desse DVD. Passar o nosso sentimento, né? O que é Vitor e Cadu, de verdade, para a galera. Então, vamos repetir novamente. Cadu, você que é o homem dos telefones aí, dos contatos. Vamos lá, o telefone é 67-92-99-7777. E aí, as redes sociais é arroba Vitor e Cadu. Bem simples. Lembrando que Cadu é com C. Não é com K. O único Cadu com C. Segue a gente aí, fica à vontade. Pode mandar mensagem, a gente conversa. Brinca com todo mundo lá, viu? Muito bem. Obrigado, então. Sucesso cada vez mais para vocês. Muito obrigado, Léo. Obrigado você, Léo. Obrigado pela oportunidade e por ter aberto a porta para a gente entrar aqui e poder mostrar nosso trabalho para todos os seus ouvintes aqui. E deixa você tocando mais um pouco aí de Rodando Bocas, com Vitor e Cadu, hoje no Manhã Record. E tá nadando, nadando em amores E acaba, e acaba, e acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, ocupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu não tenho Vai procurando aí De costume, te espero aqui Você vai voltar, voltar, voltar Não vai achar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai cachar e vai parar Na minha cama Ai, 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 ai Você vai voltar, voltar, voltar Não vai achar e vai parar Na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai achar e vai parar Na minha cama Ai, ai, ai Um dia você cansa e assume de vez Que me ama Ah, 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 ah Pode ir E tá nadando, 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 amores E acaba, acaba e acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, ocupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu não tem Vai procurando aí De costume te espero aqui Você vai voltar, 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 voltar E vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai cachar e vai parar Na minha cama Ai, 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 ai Você vai voltar, voltar, voltar Não vai cachar e vai parar Na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai cachar e vai parar Na minha cama Ai, ai, ai Um dia você cansa e assume de vez Que me ama Ah, 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 ah Um dia você cansa e assume de vez Que me ama